Ateliê na TV, oferecimento, Círculo, Acrilex, Feltros Santa Fé, Singer, Tec Bond, African Artesanato, Vulti Cosmética, Mega Artesanal. Olá, bom dia, bom dia, bom dia. É sempre, claro, com muita alegria que começa mais um programa onde o Matheus Moraes vai trazer os detalhes para vocês se sentirem mais lindas ou mais lindos, por que não, para este inverno, né? Trouxe já algumas sugestões aí. Quero perguntar para o Matheus qual é a cor da moda na opinião dele e claro que ele vai trazer todo o passo a passo aqui. Bom dia, Matheus, seja bem-vindo mais uma vez. Como é que vai? Tudo bem contigo. Tudo bem, quero te perguntar já qual que é a cor do inverno, hein, Matheus? Então, as cores da moda, esse ano estamos apostando num tom de verde, né, o greenery e também no azul tiffany, né, que são uma das cores que nós vamos trabalhar, porém, hoje eu estou fazendo diferente aí, estou fugindo um pouco da regra e trouxe uma peça em tons terrosos. Lindo, muito legal, né? Quis fazer um cropped de inverno, porque no verão se usa muito, mas no inverno também, né, Doutor? Quis criar uma peça versátil, não é? E simples, com pontos simples, que também o iniciante no tricô consegue desenvolver a criação, conforme quem já tem também um pouquinho de prática, pode trabalhar também sem problema nenhum, porque o fio Amiga é maravilhoso. Amiga, né? Que é um dos lançamentos aí da CIRCO. Como é que a gente começa a nossa aula, Matheus? Isso, ó, a gente vai começar da seguinte maneira, pessoal. A peça, eu comecei pelas costas, não é? Eu fiz o seguinte, por eu ver que o fio, ele é mesclado, não é, ó, o jogo de cores, né, o grafismo das cores, né, você tecendo só em ponto meia, ele, né, fala bem por si, e eu não quis trabalhar pontos elaborados, justamente pra dar destaque ao fio, né, pra deixar que o fio sobressaisse na peça, né, com que o jogo de cores, né, que é um fio até surpreendente quando você trabalha com fios assim, porque a gente fica ansioso pra ver qual cor vem depois, não é? E o que que vira, não é, de acordo com a quantidade de pontos que nós colocamos. Pra montar as costas, pessoal, eu comecei com 60 pontos, né, fiz 3 cm aqui de ponto tricô, depois eu completei, né, com mais 37 cm em ponto meia. Ao total, a peça de comprimento tem 40 cm, conforme também tem 40 de largura. Montei 60 pontos pras costas e pras laterais também, não é? Que dá essa volta aqui, que uma encaixa na outra, e eu coloquei um botão aqui, ó, pra segurar essa parte da frente, né, a lateral esquerda, conforme eu coloquei aqui, ó, na ponta de dentro, tá bom? Da lateral direita. Aí, nós vamos começar aqui, ó, tecendo da seguinte maneira, né? Ó, falando da parte das costas, pessoal, né, dando atenção pra quem tá começando no tricô, o ponto meia, eu começo ele dessa maneira aqui, ó. Eu coloco a ponta da agulha pra frente, tá bom? Não na minha direção, como é o tricô. Eu coloco ela pra frente, laço por baixo e tiro o ponto em meia, ó. Esse ponto também, doutor, tem outro nome. Algumas receitas, é comum a gente ver, né, ainda mais em receitas em inglês. Como ponto jersey, não é? Que é o ponto meia pela frente e tricô no avesso. Mas, popularmente, no Brasil, nós conhecemos como ponto meia. Ó, e aqui eu tô tricotando o meu trabalho, não é? Eu trouxe amostras pequenas pra que eu consiga dar todas as dicas de como a gente tece essa peça. Tá, pessoal? Somente nas mangas, eu montei 50 pontos e tricotei 45 cm reto, tá bom? Sem qualquer aumento ou qualquer diminuição pra fazer o formato de braço. Pois a minha cava é reta e não há necessidade de eu criar qualquer tipo de construção pra encaixe de manga na cava, tá bem? Ó, tô tecendo aqui, introduzo a agulha na frente e tiro a ponta com o ponto. Ó, introduzo a ponta no ponto, faço a laçada, né, laço o fio e tiro a ponta de dentro do ponto. Ó, esse é o nosso ponto jersey, o nosso conhecido ponto meia. Não é? Ó, pronto. Já teci a parte da frente. E agora, eu vou fazer a parte do avesso, que é o ponto tricô. O ponto tricô, eu aponto a agulha pra minha direção, né? Diferente do ponto meia, que eu aponto a agulha pra frente. E vou tecendo aqui a minha amostra pra eu já explicar pra vocês, pessoal, como nós vamos fazer as laterais, tá bem? Porque tem, vai ter, doutor, uma receita no site, né, da Círculo, a receita também tá com a produção aqui do ateliê, né? Quem quiser também entrar em contato comigo, esteja à vontade, tá bom? Agora, olha que bacana, né? Conforme você vai trabalhando, a mescla das cores, no único novelo do Amiga, ele já vai tendo essa mudança, né? Isso, isso. É um fio surpreendente. E aí, ele vai formando o grafismo, não é? Só que os desenhos se formam, né, ou desenhos assim, mais juntinhos, ou então com umas listras mais finas, de acordo com a quantidade de ponto que nós colocamos, tá bem? Ó, já tô terminando aqui a parte do tricô. Pronto. Ó, aí tudo bem, né, Doutor? Fui conseguir acabar de tecer a parte das costas. Agora, pessoal, eu vou fazer a minha lateral esquerda. E o que que acontece? Na receita, vocês vão ver, porque como aqui tem 60 pontos, tá lá na receita, terça, 53 pontos em meia, não é? Nos últimos sete pontos, a gente vai ver o que que acontece aqui, ó. Vou tecer, não é? Como, ó, aqui eu já tenho aqui um pouco mais ágil, pra eu poder dar essa dica aqui, que ela é importante pro entendimento dessa peça. Ó, tô tecendo em meia. Tá bem? Ó, vamos lá. Que aí eu vou mostrar na peça o que que acontece, né? O porquê que ela dá aquele visual ali. Ó. Aqui vem, tecendo em meia. Ó, aqui, o que que acontece? Os últimos sete pontos, tá? Do final da carreira, o que que eu faço aqui? Eu vou fazer dois pontos juntos em meia, eu vou começar a fazer uma diminuição, tá bom? Dois juntos em meia, jogo o fio pra frente e vou tecer em tricô. Que esse tricô aqui, né, que coloquei lá como cinco tricôs de borda, eles vão fazer à vista da minha peça, tá? Eu vou explicar pra vocês o que que vai acontecer, ó. Fazendo isso tudo aqui, né, eu vou tá com 60 pontos. Eu vou fazendo essa diminuição, ela vai crescer, não é? Ó, nesse sentido pra cá, eu vou ficar até, eu ficar com 20 pontos, tá bem? Aí, no que eu fiquei com 20 pontos, eu não vou arrematar, eu vou deixar os pontos vivos ou num fio, né, presos num fio, ou então num alfinete que segure pontos, não é? Ela vai fazer esse desenho aqui, esses dois meias juntos, eles vão dar esse relevo, tá bem? Aí, o que que acontece? Fui fazendo, 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 terminei essa lateral aqui, não é? A lateral esquerda. Agora, eu venho pra lateral da direita. Porque a lateral da direita já é ao contrário. Eu vou começar com cinco tricôs. Ó. E aí, a coisa muda um pouquinho aqui, ó. Ó, cinco tricôs, tá bom? Pra fazer a vista. Jogo meu fio pra trás, eu vou fazer uma simples, que é, eu vou tirar um sem fazer em meia. Vou pegar o próximo em meia. Esse ponto sem fazer, eu irei passá-lo por cima. E vou terminar todos os pontos em meia. Aí, o que que acontece? Já vai ficar alguma... Já vai ficar algo muito bem demarcado pra gente, e a gente não se perde na receita. Porque eu quis trazer uma peça simples, até mesmo, igual eu falei anteriormente, pra mostrar o efeito do fio, não é? E aí, a gente conseguir tecer. Algo simples, pois como o sofisticado, o simples também não é adotante, tem a sua beleza. Não tem a dúvida. Então, ó, tô terminando aqui minha carreira. Todas as carreiras de volta, pessoal, do avesso, serão trabalhadas em ponto tricô, tá bom? Ó, eu vou fazendo isso, ó, tá aqui a diminuição, tá bom? Que vai dar esse efeito aqui. Aí, ela vai vir pra cá, não é? Até eu ter 20 pontos. Como se fosse a gola de um decote, como se fosse uma gola, na verdade, né? Isso, isso. Isso aqui, ó, tá vendo? Já cresce arrematado. Depois, eu não preciso levantar pontos pra poder tecer isso aqui, não é? Ó, ela vai crescer... Ela vai diminuir nesse sentido, né? A peça vai crescendo e vai diminuindo pra lateral. Aí, o que que acontece aqui? Como que eu fiz? Eu também deixei vivos, eu vou explicar o porquê. Eu vou começar vindo de cá, né? Fazendo nessa direção aqui, a união dos ombros. Que é um arremate que eu gosto muito, eu já ensinei em alguns, né? Algumas oportunidades que eu tive, mas aqui eu não ensinei. Eu não posso deixar, né? O público que me acompanha aqui, né? Com certeza, olha aí. Sem conhecer esse tipo de arremate, tá, pessoal? É conhecido como arremate de três agulhas, tá? Porque o que que acontece? Eu gosto dele, porque olha só como é que ele fica discreto aqui nos ombros. Não é? Dá nem pra ver direito, né? Ó, quase não aparece. E o que que acontece? O ombro fica estruturado, ele fica reforçado. Não é? É uma costura que ela não repuxa e o acabamento dele é impecável. Pois o acabamento na peça é a cereja do bolo, não é? Ó, vamos lá. O que que eu vou fazer? Eu, no caso aqui, ó, eu introduzi, eu capturei todos os pontos vivos do meu trabalho, né? Coloquei nas agulhas e aí eu vou pegar uma terceira agulha, que pode ser da mesma numeração. Se você não tem um outro par de agulhas número seis, como essa que eu usei pra peça, você pode usar uma número cinco, não é? Uma cinco e meio. Se quiser, até uma seis e meio pode. Porém, não passe de seis e meio, tá bom? Porque senão, o arremate, ele pode ficar um pouco frouxo, não vai dar uma aparência legal aí, tá bem? Ó, eu vou colocar aqui, ó, no ponto da agulha da frente e no ponto da agulha de trás. Como que funciona essa brincadeira aqui, ó? Vocês estão vendo? A agulha tá nos dois pontos. Eu vou pegar e vou tecer esses dois pontos juntos. Ele acabou se transformando num ponto só. Vou fazer de novo. Ó. Peguei na agulha da frente e na agulha de trás. A agulha da... ó. O que que acontece aqui? Deixa eu mostrar uma coisa pra vocês. Esse ponto aqui, eu vou passar ele por cima, tá? Passei por cima desse. Ó. Pronto. Ó, teço aqui. Deixa eu... Eita, minhas agulhas aqui, que eu tô com as amostras pequenas. E vou fazendo isso aqui, ó. Vou fazendo um mate simples. Ó, vocês podem notar que a amostra, ela tá caindo da agulha, né? É porque ao mesmo tempo eu estou arrematando. Né? Isso aqui, pessoal, é um arremate, não é uma costura. Tá bom? Costura é uma coisa, arremate é outra. Nesse caso aqui, ó. Aqui, o que que acontece? Ó, como é que vai ficando. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Ó. Olha só. Fica super reforçado. Fica bem estruturado, tá bom? Ó, o que eu disse. E não aparece muito ainda. Fica super discreto. E é uma costura que, igual eu tô falando pra vocês, não é? Ela fica reforçada. Ela não repuxa. Porque costura de ombro, pessoal, no tricô, ele necessita ser uma costura estruturada por causa do peso da peça. Não é? E ó. Muito linda ficou, viu, Matheus? Não é? E a costura lateral, a costura aqui da manga, você pode utilizar a costura que você conhece, pois existe N formas de costurar tricô. Não é? Ó, as costuras aqui laterais, que eu fiz, ó, que são costuras super discretas também, não é? E aí, pessoal, qualquer dúvida, a gente tá à disposição. Podem contar comigo sempre. Obrigado pelo convite. Vamos colocar o contato do Matheus, o Facebook dele, o telefone, pra você entrar em contato. Mande mensagem lá no Facebook e o Matheus faz questão de responder e esclarecer as possíveis dúvidas, né? Não só desta aula, como de diversas sugestões que ele sempre nos trouxe aqui. Tá sempre sorrindo, sempre feliz, é claro, porque trabalha também com os produtos da Círculo, do qual eu vou mostrar e lembrar que lá no site da Círculo, vocês vão conhecer esse novelo que é o Amiga, entre outros modelos, esse ano promete ser um inverno rigoroso. Então aí, o Matheus tá dando dica e já vai preparando as suas peças. Podem ser blusas, esse cropped diferente, ou até mesmo gorro, entre outras peças aí, pra você estar por dentro de tudo que vai rolar. Círculo.com.br tem gráficos, riscos e aulas sempre gratuitamente. Círculo.com.br, não esquecendo que vocês encontram no site da África Artes os seus materiais pra artesanato. Então você que gosta de tricô, crochê, você que gosta de bordado, muita gente perguntando as velas. O mercado de velas tá voltando com tudo. Então você encontra formas de velas, parafina, materiais pra sabonete, pintura, costura, tudo no site africanarte.com.br, onde é a loja virtual que manda os produtos pra todo o Brasil com segurança. A African Art, que é a loja oficial do Ateliê na TV. E vocês também poderão, claro, vir pessoalmente na Rua Turiaçu 1267, que é aqui onde ficamos os nossos estúdios, onde estão os nossos estúdios, Rua Turiaçu, 1267 em Perdizes. Você vai encontrar todos esses materiais e muito mais. Obrigado ao Matheus. E agora sim, vamos rodar a nossa Dica do Dia. E na nossa Dica do Dia, a Fernanda vai mostrar todos os detalhes do fosqueamento. E fosqueamento artesanal você vai conseguir fazer na sua casa. E o interessante, né, é que a Fernanda nos trouxe belíssimas sugestões, ideias incríveis de como você, em casa mesmo, pode personalizar as suas peças. Eu vi, Fernanda, trouxe taça de champanhe, taça de vidro, ou vidros até de reciclagem, né? O pessoal costuma jogar fora, é vidro de palmito, de azeitona. E aí você dá uma nova cara com esse fosqueamento aí, artesanal. A gente vai mostrar todos os detalhes. Como é que a gente começa a nossa aula? Bom dia. Então, bom dia. Primeiramente eu vou ensinar pra vocês como trabalhar na madeira. Eu tô usando um quadrinho aqui de scrap, né? E aí ele vem com esse fundo aqui atrás, né? Pra gente dar o fundo pra aparecer as frases. Ah, a gente tira ele, né? Isso. É bem simplesinho, não precisa dar fundo, né? É bem prático. Você pega o betume, né? E vai fazendo... Uma pintura, né? Uma pintura, isso. Como se imitasse os veios da madeira. Pra ficar um efeito, assim, bem rústico, né? Ela tá falando aqui das laterais e de todo o fundo da peça, né? Isso, isso. Que dá uma nova cara. É bem simplesinho. Então, assim, deslizar o pincel, né? Pra não ficar marca, né? Se quiser dar duas de mãos também, pra ficar mais escuro. Pode passar duas de mãos, né? Então, você faz esse trabalho na peça toda. No fundo e nas laterais, né? Certo. Depois desse passo, nós vamos trabalhar no vidro. Legal que ele desmonta, né? Isso, ele desmonta. Dá pra você tirar. É preferível tirar, porque como nós vamos lavar depois, né? Pra não estragar madeira nem nada, a gente tira. Então, eu pego e coloco o adesivo, né? Adesivo é o vinil, né? Isso, adesivo. Ou papel, papel adesivo também dá certo, né? Eu até perguntei pra Fernanda aqui nos bastidores, né? Se poderíamos trabalhar com extensio. Ela falou que sim. Pode, ele pode ser trabalhado com extensio também. A diferença é que trabalhando com extensio... Obrigada. A diferença é que trabalhando com extensio, você tem que passar uma colinha. Uma colinha no avesso do extensio, né? Pra ele não vazar por baixo. E aí, depois de bem coladinho, né? Gostei da frase. Isso. Aí tem esses detalhezinhos aqui também pra colar, ó. Porque se eu não colocar aqui, por exemplo, no ar, aí não vai dar pra ler direitinho, né? As letras. Mas é bem facinho de fazer. E a mesma coisa, né? Eu vi que você trouxe também naquela caneca linda de champanhe. Imagina uma caneca de champanhe personalizado. Ou vidros também, que ela trouxe aqui, o Lovia, que vocês viram? Que é pote de reciclagem mesmo, né? Às vezes é potinho de azeitona ou mesmo de palmito. Hoje tem tantos vidros, né? Que as pessoas costumam jogar fora. E a gente pode reaproveitar e, por que não, personalizar aí peças lindas de reciclagem. Até garrafa de vinho você trouxe. Dá, não. Ele tem... Essa pastinha, ela dá mil possibilidades, né? Você vê que eu tô até usando outro elemento, que é a madeira também, né? Aí depois dele bem coladinho, né? Você aperta bem, né? Pra não ter problema nenhum. Eu pego a pastinha. Ela pode ser usada tanto com pincel, quanto... Quanto a espátula, né? Uma espátula maleável. Aí eu passo aqui. Olha que interessante, hein? Olha só que legal que essa pasta... Essa pastinha também... Fosqueante. Isso. Essa pastinha também, ela vem com... Com outro elemento, que é o diluente. Né? De repente você tá trabalhando, aí você tá percebendo que a pastinha tá... Tá muito dura, assim, não tá maleável. Você mistura um pouquinho com o diluente. Vai correr melhor, né? Isso. Pra correr melhor. Então aí é você que vai sentir. O que você... Que for melhor, né? A espátula ou o pincel. Tanto os dois fazem o mesmo efeito. E fica lindo, né? Fica, fica. Porque você... Fica personalizado, né? Exclusivo, né? Isso. A gente tá falando aqui de peças de artesanato, né? De vidros e... Ou até mesmo caneca, taças, né? Mas poderia ser no box do banheiro. Pode. No espelho do banheiro. Aí vai pra decoração também. Com certeza. Que eu acho muito interessante. E o legal dessa pastinha também é que, assim, o tempo dele agir é três minutinhos. Mas, por exemplo, se você for fazendo um box, né? Não tem problema de ficar muito tempo. O importante é que da última aplicação que você fizer, contar três minutos. É o suficiente pra impressão já ficar no vidro. Que legal. E eu tô vendo que rende bem, né? Que você colocou bem em pouquinho, né? Todos esses trabalhos eu fiz com essa pastinha e ainda trouxe aqui pra dar aula. Um potinho. A gente já consegue fazer várias peças. É claro que a gente vai tentar esperar esses dois, três minutinhos, que a gente quer ver como é que sai. Ah, não. Eu já deixei adiantado um aqui, já, que eu fiz antes. Mas tá aqui bonitinho. A gente já vê agora o efeito. Um momento de expectativa. Até os câmeras tão curiosos. Tão todo mundo olhando aqui, né? Isso. Aí você desencaixa aqui, né? Pra não ter problema do... Estragar a madeira. Aí você destaca. Ou você pode colocar direto, né? Se tiver medo, né? Pode pegar a toalhinha aqui. Ah, tem que pegar a toalhinha e colocar aqui. Isso. Aí ele... É porque ele limpa na água, né? Certo. Então, água corrente, né? Você vai tirar o excesso. É importante usar luva, né? Luva, máscara, porque ele é... Produto químico. Isso, é um produto químico. Super fácil, né? Limpa bem. É, não. Tranquilo. É rapidinho. E o interessante, né? É que já já vou mostrar esse kit fosqueante, né? Que é esse kit aí que o Guia de Artesanato traz pra todos vocês. Só mostrar aqui. É o que eu quero mostrar o resultado, né? Olha lá, olha lá, olha lá. Como é que é? Como é que é? Vou destacar aqui. Ela tá tirando aqui todo ele. Precisa dar uma lavadinha pra gente ver o resultado, né? O legal é que esse kit vai ter três pastas fosqueantes. Vai ter o diluente, vai ter esponja, extensio, rolo de aplicação, um óculos protetor, mais par de luvas. Tem o tapaware, dez adesivos do alfabeto, pincel, fita adesiva, cola permanente, espátula e até um DVD explicativo, além dessa maleta personalizada. Então você vai ter aí um kit completasso aí pra você poder preparar várias peças em casa, até porque nós temos três pastas fosqueantes, além do diluente, pra você poder preparar muitas peças aí. É um kit completasso que você vai poder adquirir no guiadeartesanato.com.br ou 0 operadora 11 222 1110. 0 operadora 11 222 1110. Tem um telefone de WhatsApp onde você pode mandar uma mensagem e eles retornam tirando todas as dúvidas. Ou também não esqueça de acessar o site guiadeartesanato.com.br. Como é que ficou a nossa peça? Aqui, Doutor, aqui, ó. Ó, como é que é, menino? Me ajuda aí, ó. Ó, viagem, explore, descubra. Muito legal, gostei muito dessa sugestão. Obrigado aí, ficou muito legal. E a mesma coisa a gente faria nas outras peças, garrafas. É, o mesmo processo. É, a mesma coisa. Olha aí, que legal. E depois que eu posso lavar normalmente. Isso, aí eu até tenho uma sugestão, por exemplo, desse quadrinho aí, Doutor. Se a pessoa quer colocar uma imagem, se você virar ao contrário, ali, ele tem um papel. Então, se você quiser deixar ele com um desenho e com a escrita na frente também, isso. Fica chique. Fica legal também. Agradecer mais uma vez aí o pessoal do guiadeartesanato.com.br. Agradecer a Fernanda, a todos vocês pelo carinho e pela audiência. Beijos e até amanhã. Tchau, pessoal. Valeu. Valeu. Olá, sou a Patrícia Miller. Estou aqui hoje para convidar vocês para participar do curso de capacitação. Vou estar aqui dia 26 e 27 de maio, aqui na Loja da África. Vou ensinar essa bolsa com a técnica Weaving Fun, dançando, brincando com tranças. Uma técnica super legal. A gente vai fazer parte de modelagem, a parte de fechamento de interno perfeito, bolso, com alça de couro. Tudo incluído no pacote. Sai com a peça pronta, com tudo junto. Espero vocês dia 26 e 27 de maio. Olá, eu sou Sandra Valentim. Venho convidar todas vocês para o terceiro festival de pet bolsas. Eu vou estar apresentando essa peça, vou estar ensinando para vocês. Ela é uma bolsa que vira uma mochila. Uma peça muito bonita. Vocês todas estão convidadas. Venham todas. Um beijão. Oi, pessoal. Tudo bem? Eu sou Mayumi Takushi e eu estou aqui para convidá-los para participar do 4º Festival de Petituto e Pintura. Onde eu vou ensinar essa bandeja com técnicas diversas, passo a passo, para todo mundo conseguir fazer. Então, a gente se encontra lá. Onde eu vou ensinar essa bandeja com técnicas diversas, passo a passo, para todo mundo conseguir fazer. Então, eu vou ensinar essa bandeja com técnicas diversas, passo a passo, passo a passo, passo a passo, passo a passo, passo a passo. Então, eu vou ensinar essa bandeja com técnicas diversas, passo a passo, 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 passo a passo.